Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. A notícia de hoje é sobre Paola Oliveira. A atriz encantou a sua legião de fãs ao posar poderosa com um biquíni fio dental ao lado do seu namorado. Essa e outras notícias dos famosos você encontra aqui. Portanto deixe seu like no vídeo para nos ajudar e comenta aí qual nota você daria para Paola Oliveira. De fio dental, Paola Oliveira destaca bumbum e encanta com beleza em clique romântico. A estrela de cara e coragem conquistou mais de um milhão de curtidas com a nova sequência de cliques. Em registro recente, a atriz de 40 anos encantou a sua legião de fãs e admiradores ao lado do seu namorado Diego Nogueira com um biquíni fininho, enquanto aproveitava o seu fim de semana em Fernando de Noronha. Na ocasião, a estrela ostentou o seu bumbum perfeito para as lentes da câmera. Cheia de saudade de Noronha, escreveu Paola Oliveira na legenda da publicação, destacando as suas curvas dançantes para os cliques, além de chamar atenção com a sua beleza natural e coxas grossas no clique romântico ao lado do companheiro. Nos comentários, choveram elogios para a atriz. O casal mais lindo do Brasil, elogiou uma seguidora primeiramente. O bumbum dessa mulher é um monumento, destacou outra fã. O Corpasso de Milhões da Paola, escreveu um terceiro, dentre várias mensagens elogiosas para a protagonista da novela das sete. Com diversos trabalhos na carreira, Paola comentou recentemente que não costuma rever a sua atuação, por ser uma pessoa muito crítica. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e a sua opinião, qual nota você daria para Paola Oliveira. Assista mais um pouquinho dessa musa. Transcrição e Legendas Pedro Negri